Fala galera, beleza? Tô aqui fazendo esse vídeo rapidinho, curtinho, só pra convidar vocês pra aula que vai ter aqui no pré-vestibular Machado de Assis, da Providência, só que online. No dia 15 de dezembro vai ser uma aula comigo e com a minha amiga Ingrid, que é assistente social lá de São Paulo, que a gente vai falar sobre drogas. Eu vou estar falando sobre química orgânica e drogas, compostos orgânicos oxigenados nas drogas. E a Ingrid vai estar falando sobre a política de redução de danos, que é uma política de saúde muito importante quando se trata da questão das drogas. Então, o link de inscrição vai estar aqui embaixo, na descrição, se você tá vendo no YouTube ou se você tá vendo no Facebook. E você precisa se inscrever pra participar, pra gente enviar o link da sala. E é isso. Eu espero todo mundo lá pra essa aula aberta no pré-vestibular, a aula aberta do pré-vestibular, que vai ser muito maneiro. Eu tô, tipo, bem ansioso. Então, novamente, não esqueça da data, que vai ser 15 de dezembro, uma terça-feira, às 7 horas, no link que a gente vai disponibilizar pra vocês, essa aula aberta, incrível, comigo e com a Ingrid Neto. E é isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau.